Convida o povo Que baita fogo, que carne é buena Dá uma provinha na boquinha da morena Que baita fogo, que carne é buena Dá uma provinha no biquinho da morena Vamos lá em casa, vamos lá em casa Vamos lá em casa que deixa o rasgo na brasa Vamos lá em casa